Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Tudo, né, tia? Que bom o primeiro ano! Quero desejar a vocês uma excelente semana, né? Hoje é segunda-feira, estamos começando a nossa semana. Isso, olha aqui, aula de ciências, páginas 82 e 83, com as correções. Tudo bem, primeiro ano, certo? Vamos lá, o livro na página 82 e 83, na aula anterior, a tia Rosa explicou sobre o ambiente da escola. Nós temos vários ambientes, não é isso? E desenvolvemos várias atividades, né? Então, a escola por dentro, vamos lá? A questão número 1 e a questão número 2, ela é resposta pessoal, tá bom? E a tia Rosa colocou aqui na lousa a questão número 3, tá? Olha aqui, com o professor e os colegas, faça uma caminhada pela escola, depois, no quadro abaixo, faça um X nos ambientes que existem na sua escola, na nossa escola de centro educacional Gênesis. Tudo bem, primeiro ano? Vamos lá? Ambientes da escola. A nossa escola tem pátio? Tem, tia Rose. Tem pátio? Sim. A nossa escola tem cantina? Sim. A cantina é o local onde a tia Conceição serve o lanche, não é isso? Temos biblioteca? Temos, tia Rose. Temos banheiros? Sim. Sala de aula? Sim. Nós temos quadro de esportes? Não, não temos quadro de esportes, nós temos o pátio, não é isso? O pátio lá da escola, tá bom? Nós temos auditório? Também não. Nós temos secretaria? Secretaria? Temos sim. Secretaria, nós temos. Horta? Nós temos horta? Não, não temos. Sala de computador? Temos sim. Sala de TV? Não. Ambulatório? Também não. Sala de professores? Temos sim. E sala da diretoria? Também. Agora, nós iremos para a questão 4. Letra A e letra B, tá bom? Vamos agora para a questão E, da número 3, letra A. Em que parte da escola você toma lanche? Na sala de aula. Nosso lanchinho, né, era na sala de aula. O momento bem gostoso, o momento que todos nós estávamos juntos. O nosso lanchinho era em sala de aula. Letra B. Em que lugar da escola você tem aula? Na sala de aula. No pátio, educação física. Certo, primeiro ano. E esta foi a nossa atividade, né? As nossas correções de ciências, páginas 82 e 83. Beijão e até a próxima aula.